da TV Meio, no Ronda do Povão para todo o Brasil, o delegado Alfredo Cadena, ele é corregedor da Polícia Civil do Estado do Piauí. A Polícia Civil do Estado do Piauí, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, tem implantado diversas políticas de combate a furto, a roubo de celulares, agora a política também de combate ao roubo e furto de veículos e levando esses exemplos para o país. Mas, obviamente, por todo o país existem corrigidorias de polícia, né? E aqui nós temos uma novidade onde o Piauí, mais uma vez, é pioneiro em todo o Brasil. Vem cá, delegado, vem cá. Cumprimentar aqui o delegado Alfredo Cadena. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos aqui, doutor, vamos aqui. Vem comigo, Miguel. Troca aqui o microfone rapidinho. Pronto, faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Tudo bem, Renato? É, tudo jovem. Doutor, primeiro cumprimentar o delegado Alfredo Cadena, um delegado jovem, mas que já foi subsecretário de Segurança Pública, já passou por todas as especializadas da Polícia Civil, um delegado experiente, né? Que está apto a estar no cargo de corrigidor de Polícia Civil, que é um cargo que exige muita responsabilidade, né, doutor? Sim, Renato. Bom dia a todos os telespectadores do Ronda do Povão. Bom dia a você. Bom dia ao Chupetinha. O que nós podemos dizer é que houve uma inovação, uma inovação de caráter um âmbito pioneiro no Brasil. 100% digital a corrigidoria de Polícia Civil do Estado do Piauí. Sim. O que nós pudemos ver é que quando nós entramos na corrigidoria em começo de 2023, havia mais de 800 processos físicos. Então, isso acabou em agosto de 2023. Então, ficamos agora digital, toda digital. O problema que acontecia é que os procedimentos eram registros pelo processo SEI. SEI é um programa do governo federal, que foi dado para os estados, onde todos os processos, ofício, memorando, são feitos pelo SEI, entre secretarias, até mesmo para a Justiça. Então, foi criado pela Contradoria Geral da União o programa EPAD, é o Processo Administrativo Eletrônico. Todas as polícias do Brasil se manifestaram em tê-lo. Em novembro do ano passado, o doutor Chico Lucas fez uma assinatura de um convênio, um termo de adesão ao EPAD. Só que só agora podemos operacionalizá-lo, porque precisou de toda uma demanda específica para operacionalizar. Estamos sendo a primeira corrigidoria totalmente digital do Brasil. Inclusive, doutor, me permita, vocês já estão recebendo visitas de corrigidorias de outros estados aqui no Piauí para poder levar também esse trabalho. Sim, nós estamos tendo um intercâmbio com a Corrigidoria de Tocantins, que foi a primeira a implantar o EPAD, só que não está 100% digital. Ela tem mais de 70% ainda dos processos físicos que estão passando para o digital. Então, eles vieram aqui também pegar como nós passamos a tratar os procedimentos de forma eletrônica. O que o EPAD traz para a gente de bom, Montanha? Eficiência, transparência para a população, para a imprensa, que se quiser, você vai ter acesso ao EPAD. Você pode entrar no site da Polícia Civil, vai estar aberto lá o link da corrigidoria. Você vai ver, como me perguntaram, quantos delegados estão respondendo para o procedimento administrativo? Eu não sabia. Tinha que fazer uma pesquisa. Hoje é instantâneo, online. Quantos procedimentos foram abertos? Quantas denúncias chegaram à corrigidoria? Quantos deram procedimentos? Quantos foram absolvidos? Quantos foram condenados? Quantas suspensões policiais pegaram? Quantas advertências? E quantas expulsões aconteceram? Você, hoje, está sendo a primeira vez que... Você é meu amigo pessoal, mas é a primeira vez que eu venho no seu programa. Eu estive me resguardando muito, para não falar tanto da polícia. Uma das máquinas que a gente está vendo aqui na Segurança Pública... O doutor Chico Lucas... Eu estava vendo, né? Eu sou um estudioso de Segurança Pública. Sou professor da academia desde 2012. E eu vi que aqui no Piauí está acontecendo mutantes e mutantes. O que aconteceu em Nova Iorque. Um secretário duro de Segurança Pública, que está... Ele forçou... No primeiro dia, ele botou para a gente correr atrás, principalmente, dos crimes de roubo de celulares, que era o que mais afligia a população. Era corriqueiro em qualquer lugar, em qualquer local do Piauí. Era roubo de celular. Como é do Brasil, né? Mas aqui, então, fez aquela desconfiança. Estava sentado na cúpula eu, o delegado Zanato, o superintendente de Operação Integrada, o delegado Keiko, nosso delegado geral, o delegado Taz de Operações. E a gente ficou olhando... O que é que vamos fazer? Então, ele falou... Vamos inovar. Então, a mesma coisa que ele pediu na questão dos celulares, ele pediu inovação também para todos os ambos da Polícia Civil. Então, essa inovação traz transparência, agilidade e efetividade. Uma das coisas que aconteceu em Nova Iorque é que William Bretton, que foi o secretário de Segurança do prefeito Rodolfo Giuliani, ele implantou na polícia aumentar o efetivo, dez vezes mais do que tinha. Está sendo aumentado aqui. Mais de mil policiais por ano estão entrando nas fileiras da Polícia Militar e Civil. Estão entrando. Aumentar salários para evitar a corrupção e uma corrigidoria muito forte para evitar a truculência policial e a corrupção. Doutor, você tocou num ponto importante? Você falou do trabalho implementado pelo secretário de Segurança Pública e eu lembro que lá atrás, no início da gestão, ele fez uma fala muito forte que repercutiu em todo o país. Ele disse, olha, o policial que se negar a registrar um boletim de ocorrência, ele será demitido. E a gente observa que o trabalho da corrigidoria, ele é um trabalho muito cauteloso. Porque a gente sabe que em todo o meio, assim como no jornalismo, existem pessoas ruins, mas a maioria é boa, na polícia é a mesma coisa. Doutor, o que a gente teve de mudanças de lá para cá? Pessoas como agentes de polícia civil, delegados, que antes eram muito protegidos, estão sendo penalizados? Não diria que eram protegidos. Infelizmente, nos processos físicos, eu julguei mais de mil procedimentos de 2023 para 2024, que estavam parados. Mais de 80% foram arquivados por prescrição. Então, a prescrição é a mãe da impunidade. Então, já dizia César Beccaria, que é um dos maiores filósofos criminalistas do mundo italiano, que a certeza de uma punição moderada impõe mais medo que a provável punição capital. Um homem sem medo é uma praga na sociedade. Porque a capital já mostra a ineficiência. Não tem a eficiência que deveria ter. Então, nós estamos, há mais de um ano e sete meses na corrigidoria, foram expulsos mais de 14 policiais. Não precisa estar na mídia, execrando, chutando cachorro morto, como diz o doutor Chico Lucas. Mas, há mais de 15 anos, não era expulso um delegado da Polícia Civil. Olha aí. Já foram expulsos dois. Peritos criminais nunca foram expulsos. Faziam, aconteciam, terminavam sem... O processo judicial é concatenado de ações. Se não existir o laudo, o traficante vai ser solto. O assassino vai ser solto, se não existir o laudo. Então, havia um polêmico que estava postergando dois, três anos laudos. Então, esses peritos foram expulsos. Alguns suspensos. Peritos médicos criminais que estavam em vários locais. Nunca estavam trabalhando, mas estavam em vários locais. Foram demitidos ou, então, se adequaram. Agentes de polícia que foram pegos com corrupção. Então, apreende um celular e vende esse celular. Foram presos, foram demitidos, foram suspensos. Então, houve uma inovação. Que não estava havendo em anos de polícia civil. Agora está havendo. São dois pilares baixos de polícia do mundo. Qualquer polícia do mundo é organizada em dois pilares baixos. A hierarquia, que é a voz do chefe determinar. E a disciplina, porque não adianta o chefe determinar e os policiais serem subordinados. Policial e subordinado viram milícia. Verdade. É o crime organizado. Quando teve Correia Lima, quando teve alguns outros delegados. Então, vira milícia. Então, tem que ter uma polícia. Bem preparada, bem equipada. As fileiras cada vez mais aumentando. As academias de polícia estão virando escolas superiores de polícia. Então, e agora tem que ter o outro lado. Que é justamente a disciplina. A disciplina dura, rígida. O policial civil tem que ser modelo de cidadão. Exemplo. Um policial tem que ser um cidadão exemplar. Verdade. Então, isso, hoje, em dia, na polícia civil, um das grandes... Porque eu parabenizo o doutor Chico Lux, uma das grandes ações que ele fez foi justamente isso. Colocar mais policiais, colocar esses policiais com inovação tecnológica e também a disciplina. Justamente, era comum em 2DPs de qualquer cidade do Piauí, o policial se recusava a fazer o BO porque dizia que está sem energia. A impressão não está funcionando. Ah, o sistema caiu. Hoje em dia está tudo informatizado. Se esse policial falar que o sistema caiu, eu sei online, em tempo real, se estava funcionando ou não, quantos BOs foram gerados naquele mesmo momento. Então, foi o que aconteceu com o doutor Chico Lux. Foi um embate. A penalidade de se recusar a fazer um BO, na época, como você falou, era apenas advertência. Então, em maio de 2023, a gente deixou penalidades muito mais severas na polícia civil. Sentamos a congedoria junto com o doutor Chico Lux. Por exemplo, deixar de fazer um boletim de ocorrência é 30 dias de suspensão, no mínimo. E se ocorrer outras vezes, é demissão. Doutor, eu quero mais uma vez, infelizmente o nosso tempo é muito curto, parabenizar a toda a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, aos policiais militares, policiais civis, porque a grande maioria são bons policiais e a gente precisa sempre enaltecer esses profissionais. E parabéns pelo seu trabalho à frente da corredidoria de polícia. Eu que agradeço, Montaigne. E falar que quando a corredidoria é atuante, enaltece os melhores policiais, os mais honestos, os bons, eles são enaltecidos. Aquela banda podre tem que ser mesmo estipada, para deixar uma polícia eficiente, preparada e que tenha credibilidade com a população. Esse é um anseio, doutor Chico Lux, do delegado-geral, doutor Lúcio Queico, nosso colega, que anseio por isso. Obrigado, doutor. Vem comigo, Miguel. Olha, eu quero...